Ela. Ai, eu odeio o calor. Eu me transformando numa banana gelada gigante pra agradar ela. Eu aê, velho. Literalmente eu ao ouvir isso. Sim! Sim! Falando em Rei do Gelo, daqui a pouco a gente vai estar jogando a temporada 7, né? Faltam só 3 dias. Daqui a pouco a gente vai ter neve no mapa. Mas assim, eu queria que tivesse neve na minha casa, né? Que calor é esse? Não tá dando, cara. Quem me dera se minha banana estivesse congelada? É verdade. Eu vou ter que concordar. Que foto é essa? Esse é o cachorro mais aterrorizante que eu já vi na minha vida. Falando em banana, criei uma figurinha sua pra chamar a rapaziada pra cá e bater um forno aí. Entre na party! Oh, muito bom. Na moral, eu tenho uma banana aqui também. Ela vai ficar o vídeo inteiro aqui no meu ombro, tá bom? Não sei porquê também, mas é isso que vai acontecer no vídeo de hoje. Deixa o seu gostei nesse vídeo pela banana no meu ombro. Não faz o menor sentido. Aliás, esse é um dos vídeos que eu sei que vai ser incrível, porque o calor derreteu o meu cérebro. E tipo assim, eu não sei o que eu vou fazer hoje. De verdade, hoje eu tô meio assim. Meio Bob Esponja, cabisbaixo. Eu vou ter que procurar coisas pra me animar. Nossa, eu peguei um negócio novo. O que é isso? Não faço ideia. Não sabe o que é. Vou tacar aí pra você. O que é isso? É uma cama, velho. E é assombroso o que faz Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões. Você que deve vir aqui. Pois é. O cara é atacante, né? Não tem jeito. Nunca faça isso no WhatsApp. O quê? Peraí, eu vou ter que procurar esse vídeo. Oi, Neto querido. A tia tá aqui. Tem peixe, tá? Como que o cara tem acesso ao áudio que minha avó me mandou? Essa é uma tarde. É minha avó, mano. Você vai vir almoçar? Lógico, vovó. Ou é a minha tia? Não sei. Ó, maravilha, velho. Que cara incrível. Eu daria pro Alan Wake, inclusive, tá? Ô, louco, você daria pro Alan Wake? Que isso, mano? O que tá acontecendo aqui? Sim, galera. Olha só, galera. Sim, galera. Eu daria tudo para o Alan Wake. Tudo. Daria mesmo para o Alan Wake. Exatamente. Eu também, eu também. Que doideira, gente. Daria tudo para o Alan Wake. Esse ano tá muito... Nesse vídeo aqui, a gente vai ter que jogar com a banana gelada. Com os peixes que estão mortos também, congelados. E essa mochila aqui sou literalmente eu. Porque tá muito calor. Eu tô, tipo... Mas calma, eu ainda preciso ver algumas coisas aqui na internet. Pera, eu não fiz isso não, né? Eu abri os shorts. Eu vou sair com depressão daqui. Quem deu em cima de mim? Saiba aqui. Se não me quis antes. Eu prefiro deitar no asfalto, nesse calor. Não, é sério. Vamos ver quanto tá o clima aqui. 39 graus. Prefiro deitar lá do que acabar esses shorts. De verdade. Essa delícia é maravilhosa. Faz tempo que eu não como brindles. Esse aqui é um vídeo suave. Hum, que delícia. Delicioso. Eu vou seguir a nossa... Não mais minha banana. Não é mesmo? 5 segredos da temporada OG do Fortnite que você não reparou. Primeiro, a gente voltou para o mapa antigo por causa da máquina do tempo. Eu nem reparei que a gente voltou para o mapa antigo. Tem um caminhão ali perto e nele tem um brinquedo de foguete guardado. Só que ontem o Fortnite atualizou e revelou o segredo do número 2, que é o Jones não foi até o foguete. Isso porque no meio do caminho, o caminhão dele escorregou em uma casca de banana e caiu lá. E você pode realmente... Para. Ela tá aqui, tá? Não precisa falar dela. Ela tá ouvindo tudo, choque. Eu juro que a casca de banana tá lá. Eu vou procurar essa banana. De verdade. Nesse vídeo... Eu vou procurar a partida e a gente vai lá ver. Peraí, Derek, por que diabos você se parece com esses jogadores? Peraí, eu pareço com esses caras? Ó, peraí, os caras tão me superestimando demais. Eu já falei que eu sou o Bob Esponja triste. Eu no primeiro dia de aula aqui. Literalmente eu. Quer saber de uma coisa? Vamos procurar a banana aqui no mapa. Mas, ó, com o Derequito na loja, tá? Se você usa eu te amo, ó, banana. Você ganha super banana. Uau! Vamos ver como tá esse jogo hoje. Pizza de salsicha agradeceu ao motorista do ônibus. Cara, essas pessoas são muito estranhas. Porém, má! Ó lá. Só gente maravilhosa. Pelo que eu entendi, é pra tá aqui, né? A banana. Ou era antes da atualização? Não, né? Ó, a máquina do tempo tá aqui. Cadê o caminhão? Era pra ter um caminhão aqui, não era não? Peraí, eu vou dar a volta no bagulho. Eita. Eu vou achar esse caminhão. Nossa, será que eu tô viajando e não é aqui? Pera, tem que ser por aqui. Ah, aqui? Ó. Au. Banana na água, socorro. Aqui tá o caminhão. Cadê as marcas? Ó, tem uns repolhos aqui. Opa, eu tô vendo a marca. Aqui, ó, a banana. Uou! Não acredito, velho. Que linda. Olha isso, é igualzinha. Olha, essa banana é forte, hein? Indestrutível. Olha o que eu achei aqui, um cachorro diferenciado. Vamos ter que ganhar essa partida, né? Muito bom esse barulhinho da lhama. Mano, eu tô falando muito sério. Não tô... Ai, calma. Alguém tem rifle de caça. Hello. Mas tô falando sério, eu não tô legal. Ai, tô preso. Tá simplesmente muito calor, velho. Uh! Você vai tomar tão lindo. Ó, amigo. Hum... Au. Relaxa. Ai! A banana cai... Pera aí, banana. Pera aí. O meu mouse... Mano. Sai, sai. A banana caiu, ô seu cretino. Você vai... Ai. Você tirou bastante da minha vida. Hum... Hum... Uh. Caramba, hein. Tá de brincadeira, né? Prendi. Ó. Hum... Eu... Eu botei um jump. Ah! Pera. Ah! Ah! Beleza. Tá suave. O cara tá aqui, ó. Uhum. Hum. Uh! Pera. Fá... Que shot horrível. Mano, quem inventou o calor, hein? Tipo assim, tá insuportável viver hoje. Sem brincadeira. Eu tô de mau humor. Ah, não. Obrigado, cara. Você salveu o meu dia. Real mesmo. Eu te amo. A banana quer fugir aqui. Eu simplesmente não tô mais de mau humor. Ah! Ó a minha aranha! Olha só isso. Ué! Você tá brincando. Não, pera aí. Acabaram de me marcar. Os caras da escola vendo o meu vídeo. Olha só a sala lotada, ô. Os caras vão tirar 10 do além. Os caras são muito bravos. Olha quem tá aqui, a banana morta. Só há espaço pra uma banana, amigo. Isso, foge mesmo, vai, ô. Covarde. Mano, as pessoas estão falando aqui do jogo do ano. Tipo, mano, o Fortnite já ganhou. Ah, mas não foi indicado. E daí, cara? No Derek Awards, ganhou o Fortnite já. Mas, na real, o Fortnite foi indicado, né? Pra categoria, tipo, jogos contínuos. Tá concorrendo contra Apex Legends e, sei lá, uns jogos aí. Mas, na moral, se Fortnite não ganhar, tá errado. Simplesmente. Os caras trouxeram o capítulo 1 de volta, tá ligado? Não tem como não ganhar. E antes do capítulo 1, teve o capítulo 4, que foi, tipo, coisa linda, total. Já era, tipo, se ferrou Apex Legends. Pelo amor... O cara tá vindo aqui. Eu vou vazar. O cara péssimo ali, tá? Ô, louco. Ô, e aí? Cola aí, bobão. Você... Se você não morrer, eu juro que esse jogo... Ah, e não merece ganhar mesmo o jogo do ano, hein? Amigo. Que isso? Aparece aí. Car... É, meu voto vai pra Apex Legends mesmo. Mano, a banana tá escorregando agora. Se bem que, assim, é melhor a banana escorregar do que você escorregar a banana, né? Pense nisso. Morri, estou com depre... Aí a câmera foi pro Luiz, carinha feliz. Tava pensando aqui, talvez eu merecesse entrar no Guinness Book. Posta dura. Uau. Uau. Mas então, eu deveria entrar no Guinness por ser a primeira pessoa a jogar Fortnite com uma banana no ombro. Eu não consigo acreditar que outro ser humano fez isso. Zé Abóbora. Foi mal. Mano, eu nunca vou entender como você abre uma parada de gelo aqui, freezer, e sai um repolho. Um repolho e uma banana. Eu não aguento mais banana. Sério. Eu tô ficando maluco, mano. É sério. O calor não tá me fazendo muito bem, não. Se eu morrer pra esse cara aqui... Ih... Ah, cara. Você vai editar na minha cara, assim? É brincadeira, né? Tá maluco? Tá maluco? Mano, que desagradável. Eu não queria falar isso mesmo, assim. Mas é uma informação que não pode passar batida. Mas eu quero falar isso com uma certa classe, né? Meio chique, assim. Mas o meu traseiro está suando. De tão calor que tá. Por que que as pessoas não têm nome normal? Ninguém tem nome normal. Ok. Ok. Eu estou em choque. Do nada o jogo deu rifle de ca... Isso... Que isso? Rifle de caça, bolt e shockwave e tem gente aqui. Você tá brincando comigo, né? Tipo assim... Mano. Mano, o quê? Não. Você não vai, meu. Para. O cara tava, tipo assim, tentando ficar escondido. O cara caiu pra caramba. Mano, será que eu deveria fazer isso? Pera. Ó. Ai. Mano. Não. Mano. Para. 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 Sá! Ok, deu certo. Eu tenho que ir atrás dele. O cara usou outro rift. Eu vou entrar de novo no rift. Amigo, o senhor já era, tá? Olha, esse maluco jamais vai escapar de mim, tá? O cara fugiu tudo isso pra... É. Vamos! Certo. Eu sei que ele tomou um slabbers. Parei. Parei. Dá like por essa banana. Vou de Derequito. Dois centímetros de banana. TikTok, Twitter, Instagram. Tudo arroba Derequito. Me segue lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.